É isso aí, já de volta para o segundo tempo de Petrolina 0, Coab City também 0, Coab City 0, Petrolina também 0. Mais uma rodada do Campeonato de Master da Cidade de Serrana, a bola está rolando mais uma vez aí, né? Neste domingão ensolarado, pessoal aqui no estádio da Expo Cana, Cidade de Serrana, mais uma rodada, vamos para o segundo tempo, Coab City versus Petrolina. A bola já ao centro ali, do gramado, tá aí, o juiz apita a bola, volta a rolar para este segundo tempo de Petrolina 0, Coab City também 0. Aí o Léo Jesus já domina, aí o Kerb busca jogo na recuperação, a equipe do Petrolina, aí o camisa número 8. Infelizmente a gente não tem na escalação, então o jogador vai ter que entender, a gente pediu a escalação para o técnico, mas não veio, né? Aí vem a equipe do Petrolina, vai tocando bola lá do outro lado, busca sair para o jogo. Aí o Fernando, o Fernando tenta sair da marcação, por último toque, lá do outro lado do Fernando, acaba ficando. Com mais um arremesso lateral, a equipe do Petrolina. A galera que faz presente aqui no estádio, dá espocando os nossos grandes amigos, hein? Um grande abraço a todos. Aí o Kelly, sempre marcando presença aqui nos jogos. Aí o Jurandinho, vai sair para o jogo, sai jogando do lado de cá com o Ribeirão. Aí o Wagner, coloca na frente para o Ribeirão de novo. Ele tenta sair da marcação e aí a bola acaba saindo muito forte. É arremesso lateral, arremesso lateral para a equipe do Coab City. Tem o arremesso lateral para fazer a cobrança. Faz a cobrança aí, aí o Léo Jesus, deixa ali com o Ribeirão, tenta de novo no toque. Fica na marcação, mais um arremesso. Faz a cobrança ali, Léo Jesus. Aí colocada para o Boa, o Boa deixou com o Kerber, ele experimentou de fora da área, vai sobrando a do outro lado. Mais uma vez ali o Fábio. Fábio é um xerife ali atrás. Fábio, Gilberto, a fazenda ali, o lado defensivo da equipe do Petrolino ali atrás. Aí o Marquinho. Marquinho também é outro xerife ali atrás, defendendo ali o Marquinho. Galera do Coab City aí. Marquinho, motor. Vai fazendo a sua partidez ali atrás. Aí o Jurandir também, o goleirão da equipe do Coab City. O lançamento é feito para dentro da grande área, buscou o jogo com o Boa. Ela acabou sendo muito forte. Aí vai ficando com o Almeida. Almeida que é o técnico, jogador da equipe do Petrolino. Aí fica ali, sai jogando com o Gilberto, deixou com o Fábio. Já sai da marcação, ainda Fábio. Sai jogando com o Sivaldo. Joga, joga do outro lado, sai para o jogo, sai tocando. Vem a equipe do Petrolino, parte lá do outro lado, parte em velocidade, vai carregando bola a equipe do Petrolino. Sai na marcação ali, o camisa número 11. Na hora de tocar, acabou tocando na marcação. O do Fernando vai ficando ainda com o Petrolino. Aí o Sivaldo. Ele vai para a batida. Experimentou, ela passa sobre o gol. Apenas tirou de meta para a equipe do Coab City fazer a reposição de bola em jogo. Aí o Jurandir, para a reposição. Mas a cobrança lá na frente. Olha lá, está valendo. A chance é boa, não está impedido não. A bola vai entrando. Balança, balança, balança a rede. Gol do Coab City. Mas o que é isso? O jogador não tem culpa do lance. Ele recebeu, partiu para cima, foi em busca do gol e fez. Confere o Osmar. Osmar é o craque. É o craque Osmar fazendo aí. 1 a 0 para o Coab City. Aproveitando aí, saindo contra-ataque com o Coab City. E aí, o Osmar recebeu lá do outro lado e foi só confirmar. 1 para o Coab City. 0 para o Petrolina. E o Petrolina vai correr atrás do prejuízo. Começa o segundo tempo perdendo. Perde por 1 a 0. 1 para o Coab City. 0 para o Petrolina. Olha lá, Zé Março, para fazer a chance é boa. Balança, balança, balança a rede. Gol! Empata o jogo, tudo igual. 1 para o Petrolina, 1 também para o Coab City. Quem fez o gol foi ele, Zé Março. Zé Março, craque Zé Março fazendo aí o gol de empate para a equipe do Coab City. 1 para o Coab City, 1 também para o Petrolina. Tudo igual, é no lance de um gol aqui, um gol lá. Não deu tempo nem do Coab City comemorar o gol que havia feito. E aí, o Petrolina vai e faz o gol de empate. 1 a 1 é o resultado do jogo. Para cá do jogo. Olha, colocada lá do outro lado. Um cochilo de cá, um cochilo de lá. E aí, tudo igual. 1 a 1 com o Coab City e Petrolina. Bola é tocada. Do lado de cá, aí o Wagner. Wagner tocou, toca com o Léo Jesus. Léo Jesus busca jogo, toca com o Ribeirão. Ribeirão com o Wagner. Aí, tenta deixar ali com o Ribeirão. De novo, aí é na recuperação. Aí o Stival no toque do camisão 8. E aí vem o Petrolina. Pede bola ao Zé Março. E aí, o juiz está parando o jogo. Está parando o jogo. E aí, o Léo Jesus. Deixa com o Wagner. Wagner busca jogo com o Ribeirão. O bossa encostou, pediu, recebeu. Aí o Léo Jesus. Busca o jogo na frente e toca com o Bobo. No toque, acaba tocando errado. Fica na marcação. Aí o Stival no toque. Stival no toque. Stival toca na frente. Pede bola ao Zé Março. Zé Março para receber. Alcançou. Aro parte para cima. Mas aí, entregou nos pés do Marquinho. E sai jogando, sai jogando para o Coab City. Coloca a bola na frente. Vem a equipe do Coab City. Aparece ali na marcação. Aí o árbitro está parando o jogo. Está parando o jogo. Está dando bola. Aí o Ribeirão toca. Toca ali atrás. Toca com o Frank. Frank. Frank domina. Virar o jogo. Vira o jogo. Do lado de cá, joga com o Wagner. Wagner já domina. Aí o Fábio. O Fábio ali atrás. Passa aí jogando para a equipe. Do Petrolina. Aumentamos o tetor da escalação do Petrolina. Aí o Fábio. Do lado de cá, Léo Jesus. Ainda Léo Jesus. Vai trabalhando, trabalhando a bola. Busca jogo pelo meio. Tentou jogar ali com o Frank. Acaba... O Petrolina na recuperação e acaba perdendo na sequência. Fica com o Coab City que vai para o jogo. Sai tocando lá do outro lado. Osmar. Este é o autor do gol da equipe do Coab City. Aí o Ribeirão. No toque, toca com o Kerb. Kerb tenta colocar a bola do outro lado. O bom acabou sofrendo a falta. Falta, falta, falta. Para a equipe do Coab City. Um para o Coab City. Um também para o Petrolina. Aí, vai para a cobrança ali. O Ribeirão. Tudo igual. Tudo igual. Um para cada lado. Um para o Petrolina. Um para o Coab City. Um para o Coab City. Um também para o Petrolina. Que tem a cobrança. Para o Coab City aí. O Coab City tem a cobrança da falta. O árbitro é o senhor Wernsley. Autorizado. Já foi. Vai para a cobrança. Ribeirão direto para fora pela linha de fundo. Ela subiu demais. Vai ficando com o tiro de meta ali. A equipe do Petrolina. Lá do outro lado. Vem para o drible. Aí, vai ficando com o motor ali atrás. Já tenta jogar mais atrás. Aí, acaba ficando com o Petrolina. Aí, o Magrão também que vai para o jogo para a equipe do Petrolina. Aí, o Kerb. Busca jogo lá do outro lado. Joga com o Osmar. Aí, o Toque. Lá do outro lado. Busca jogo com o Osmar. Ali, o Kerb. Aí, vai ficando. Vai ficando com o Petrolina. Cadê a marcação? Pediu o Zé Márcio na frente. Está impedindo, Zé Márcio. Porta. Aí, o Marquinhos lá. Aí, o Toque. Ela vai saindo do lado de Carpenas. Arremesso. Mais um arremesso. Aí, o Wagner. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Faz a cobrança. Sai jogando. Sai jogando. Aí, o Toque na frente. A chance é boa do Petrolina. Na recuperação. Ali, o Marquinhos. Sai jogando. Sai jogando. Busca jogo com o Bor na frente. Aí, na disputa. Acaba ficando. Aí, o Fábio. Vai para a bola. Houve o Toque ali. Ele sentiu um pouco mais. Vai lá para o jogo. Bola colocada na frente. Para a velocidade. Aparece o Jurandir com os pés. Tira a bola dali. Aí, o Gilberto. Toque de cabeça. Aí, na disputa. Ali, já no campo de ataque. Aparece o motor ali. Ataque do Petrolina. Na defesa. Do Cobb City. Aí, o motor já tirava a bola dali. Aí, o Magrão. O Toque. Aí, de Carlos. Aí, o Toque. Lá vem. Vem a equipe do Petrolina. Pede. Tocou na linha de fundo. Do lado de cá. Para o meio. Mas aí, não está valendo nada. Não está valendo nada. Está anotado o impedimento. Do ataque. Do Petrolina ali. Aí, o Fernando. Tocou lá do outro lado. A equipe do Cobb City. Aí, o Kevin. Tentou sair da marcação. Aí, fica na marcação. Aí, o Civaldo. Toca com o Zé Márcio. Zé Márcio acabou sofrendo a falta. Falta para a equipe do Petrolina. Anotada. O senhor Wesley. Árbitro do jogo. Lembrando os dois auxiliares. Rodrigo. E o Céia. Bola colocada. Pelo meio. Aí, o Magrão. O Magrão. Domina. Toca do lado de cá. E recebe de novo. Tocou com a camisa número oito. Não temos na escalação. Aí, faz o drible. Jogou. Jogou. Pediu lá do outro lado. A chance é boa. Para a batida. A bola vai entrando. Faz a defesa. O goleiro. Aí, o Leno. Recebeu. Experimentou. Dentro da grande área. Foi para acreditar. E o goleiro. Toca na bola. E ela vai para. Escanteio. Escanteio. Um para o Petrolina. Um também para o Cove City. Cobrança de escanteio. Ali para dentro. Subiu o Jorandinho. Toca. Tocando com as mãos. Vai sobrando ali dentro da grande área. Bate, rebate. Sai jogando o Fernando. Sai tirando a bola dali. Aí tocou com o Bó. E aí. Falta anotada. Já faz a cobrança rápido. Não está valendo não. A bola está. Correndo. Agora sim. Faz a cobrança. Bola e jogo. Aí o Léo Ribeirão. Ribeirão, Léo. Aí o toque com o Bó. Tentou tocar de cabeça ali. Com o Ribeirão. A bola vai saindo lá do outro lado. Acaba ficando com o arremesso lateral. A equipe do Cove City. A bola é colocada na frente. A bola vai ficando para o Almeida. É arremesso. É arremesso. É tiro de menta. Tiro de menta ali para a equipe. Vai para a reposição. A do outro lado. Aí o Fábio. Faz a reposição. Joga lá do outro lado. A bola é colocada na frente. Aparece a marcação. Do Fábio. Sai jogando. Aí o Civaldo. Deixa de novo ali com o Fábio. Bola é colocada na frente. Para o Fernando. Aí o toque. Volta ali atrás. Volta com o Civaldo. Coloca na frente de novo com o Fernando. Ele tenta jogar ali. Ali para pequena área. O Zé Márcio esperava ali. Mas a bola foi cortada pela zaga do Cove City. Coloca a bola na frente. A disputa ali. O Chupeta. Aí o Keb. Aí o Ribeirão tocou com o Léo Jesus. Aí o Frank. Aí o Ribeirão busca jogo na frente com o Bó. Mas aí fica na marcação. Coloca a bola na frente para a velocidade do Zé Márcio. Aparece a marcação do Rodriguinho. Coloca a bola para arremesso lateral. Aí faz a cobrança. E aí fica com o Magão. No toque do outro lado trabalha a bola aqui do Petrolina. No Fábio lá do... Anticardos lá do outro lado. Vamos correr, vamos correr. Impetido Zé Márcio. Está impedido. Aí toca a bola aqui do Petrolina. Lá do outro lado busca jogo. Aí o toque. Na frente. Tenta passar da marcação. Aí fica. Aí faz a reposição. Aparece o Fábio. Toque de cabeça lá do outro lado. Toque do Léo. Pelo meio. Aí o Bó. Busca jogo do lado de cá. Joga com o Ribeirão. Tenta sair da marcação. Insiste aí o camisa número oito do Petrolina. Aí vem Sivaldo. Ele coloca na frente lá do outro lado. Já dentro da grande era na linha de fundo. O toque ali pelo meio. A bola vai entrando. Perde a chance de fazer o segundo gol. Aí o Zé Márcio apareceu. Apareceu a zaga. Chegou tocando. Ela acabou passando sobre o gol. Escantei. Escantei para a equipe do Petrolina. Aí tem esse escanteio. Vai para a cobrança Sivaldo. Autorizado já foi. Faz a cobrança ali para dentro da grande era. Vamos ver quem sobe. Subiu a zaga. Subiu tirando. Ela vai sobrando lá do outro lado. Lá do outro lado trabalha a bola da equipe do Petrolina. 1 a 1. Para a cara do jogo. Por enquanto. Zero para um lado. Zero para o outro. Zero para o Petrolina. Zero para o Cobb City. Zero para o Cobb City. Zero também para a equipe do Petrolina. Para a cobrança. Deixa ali com o Fábio. Toque de cabeça. Vai para a disputa. Aí fica com o Léo Jesus. Coloca do lado de cá. A chance é boa. Vai partir. Em velocidade. Aí o Bó. Chega a marcação. Ele faz o drible. Insistiu. Para a batida. Ele bateu de longa distância. Ela passa. Passa. Passa muito perto. Ali na trave direita do Almeida. Que observou. Enquanto que ela passou. Aí o Bó. Recebeu a bola em condições. Partiu em velocidade. Chegou a marcação. E ali. Ele teve que bater de longa distância. E aí a bola acabou saindo. Tira de meta. E aí a equipe do Petrolina já veio para o jogo. Aí o Toque. Já tenta sair da marcação. Aí vem de novo. Aí o Marquinhos. Fazer o lançamento lá do outro lado. Busca jogo. Buscou jogo com o Chupita. Mas a bola foi tocada. Aí vem o Neno. Aí o Magrão. Neno de novo. Tocou. Aí o Zé Márcio. Aí ele toca. Toca. Toca errado. Aí insistiu na marcação. O Zé Márcio. Aí ficou. Marcação. Já fica no chão também. A bola é tocada do lado de cá. Aí tocando bola. Acabou saindo de novo. Aí fica na anotação. Aí o Frank. Aí o Toque. Lá do outro lado. Aí o Magrão. Aí de novo o Petrolino. Vai para cima. Parte o Fernando para cima ali. Aí ela vai saindo. É mais um. Cheiro de beta para a equipe do Copsite fazer a reposição de bola em jogo. Aí vai para a reposição de bola o Juradir. Sai jogando lá do outro lado. Aí o Marquinho. Joga a bola na frente. Para a disputa ali do Chupeta. Aí aparece ali. A marcação ali atrás. O Fábio chega tirando. A bola da Lê. Joga a bola para longe. É arremesso de novo. Mais um arremesso lateral. Um para o Copsite. Um também para a equipe do Petrolino. Aí o Jurandir. Aí vem a equipe do Petrolino. A bola é colocada na frente. Sivaldo domina. Dentro da grande área. A chance é boa para fazer. Clarioli. Tocou para o meio. Chega batendo ali. E não aproveita a oportunidade. Apenas sai jogando ali a equipe do Coop City. Aí o Kerb. Para virar o jogo. Mas jogou os pés ali do Fábio que chega tirando. Perde aí a chance a equipe do Petrolino. Perde o Sivaldo. Abriu um clarão. Ele tocou para o meio. Ali se... A visão. Se bate a possibilidade de ter sido melhor. Vem a equipe do Coop City. A bola é tocada para o Bó. Parece a marcação do Fábio. Levou para o meio. Tirou a bola dali. Vai sobrando com o Leão Jesus. Experimentou de fora da área. Almeida caiu. Faz a defesa. Vai sobrando. Espalmou o Almeida. Aí na sequência chega... A zaga chega tingrando a bola dali. O Fábio joga a bola. Vamos ver o que o árbitro vai dar ali. Mas o Almeida vai para fazer a defesa. Faz a defesa salvando a equipe do Petrolino de tomar o segundo gol. Um para o Coop City. Um também para o Petrolina. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. O toque lá do outro lado. Sai jogando o Gilberto com o Fábio. O Fábio tenta tirar a bola dali. Joga a bola lá na frente. A bola resvalada. E resvalada. Aí o Moacir. O Moacir que vai para o jogo. Faz a cobrança. Sai o Fernando. Entra a partida. Está carregando. Vai sobrando com o Sivaldo. Toca na frente para a velocidade. Vamos ver quem vai chegar. Na disputa ali o Wagner. Sai da marcação. Tocou com o Moacir na frente. Vai sobrando aí o Rodriguinho. Então a volta de novo com o Wagner. Que deixa ali com o Marquinhos. Aí virando o jogo. Joga lá do outro lado. Joga com o Fernando. Aí o Ribeirão. Deixa ali com o Frank. Frank busca jogo na frente. Com o Léo Jesus. Deixou com o Ribeirão. Lá do outro lado. O Chupeta para dominar. Ele domina. Toca e busca jogo na frente. No toque do Ribeirão. Faz o cruzamento. Ali para dentro da grande área. Chegou Gilberto. O toque de cabeça. Ela vai ficando lá do outro lado. Evitou que a bola saia. Mas fica com o absit. Aí na sequência. Bola colocada na frente da grande área. Sai jogando. Petrolina na sequência ali. Ela é martíria de longa distância. O Almeida observou. Ela passou. Passou sobre o gol. Apenas tirou de meta para a equipe do Petrolina. Aí vem para a reposição aí o Fábio. Faz a cobrança. E aparece ali o Rodriguinho. O toque. Aí o Léo Jesus. Domina no peito. Coloca a bola pelo meio. Tenta dominar ali o Edinho. Eu pensei que você ia jogar, caralho. Aí o Fernando. Na disputa. Edinho. Ali atrás o Marquinho. Vou pular o Marquinho do Lobo. Ainda Marquinho. Insiste. Joga na frente. Busca jogo com o Chupeta. Para a velocidade. Chupeta. Mas a bola foi muito forte. Vai ficar com o Almeida para fazer a cobrança do tiro de meta. Aí o Almeida para a reposição. Sai jogando do lado de cá. Sai jogando com o Fábio. Coloca a bola na frente. Aí o Sivaldo vai só para a falta. Aí o Frank chega só fazendo falta. Aí o Fernando. O Fernando vai. Vai para o drible. Ainda Fernando. Partiu. Partiu para a velocidade. Ainda Fernando. E aí na sequência. Ele acaba fazendo falta em cima do Charalho. Ali é Fernando contra Fernando. Faz a cobrança. Já coloca a bola na frente para a disputa. Aparece ali. Fernando deixa ali. Aí vai ser tocado do lado de cá. O Romero lá recebeu a bola lá. Bateu na orelha. Bola que bateu. Aí vem o Petolina. Ele preparou. Sai da marcação. Na frente da Grandiara. A chance é boa. Clariou para a batida. E ela passa. Passa. Muito perto da trave direita do Jurandir. E... Tiggerou a bola com o olho ali. Continua. Um para o Quarby City. Um também para o Petolina. Vai para a reposição. O Jurandir. Lembrando que... Olha lá. Na recuperação. O Petolina. A chance é boa. Clariou. Pediu do outro lado. Ele insistiu para sair da marcação. Acaba recuperando ali o Quarby City. Apareceu o Léo na marcação. Ali atrás. O Wagner. A galera ali atrás. Sai jogando com o Almeida. Sai jogando do outro lado. Aí o Ribeirão. Tocou na frente. E para o Edinho. Edinho domina. Ainda Edinho. Vai trabalhando. Tenta sair da marcação. Jogou ali para dentro. A bola vai sobrando. Por último toque do Gilberto ali. Mas... Aí ela vai ficando com o Almeida. E sai para o jogo. E aí o Frank. Aí o Wagner. É o Jesus. Tocou com o Ribeirão. É o Jesus de novo. Toca com o Edinho. Que volta. O Ribeirão. Ele buscou jogar com... Aí vem de novo. E aí está parado o jogo. Está parado o jogo. Falta para a equipe do Coab City fazer a cobrança. Do outro lado. A bola era colocada para o Fernando. Fernando. Ataque do atacante. Estava ali na frente. Buscando um ataque do Coab City. Aí tem a falta da equipe do Coab City. Aí o Frank. Autorizado já foi. Vai para a cobrança o Frank. Faz a cobrança. Ali na frente da grande área. Chega tirando a bola dali. O jogador do Petrolina. Aí na recuperação o Wagner. Deixou com o Frank. Bola é colocada. Do lado de cá. Ribeirão. O toque ali para dentro da grande área. Vai aparecer do outro lado. Mas ela acaba saindo. Vai direto para a linha de fundo. Apenas. Estiro de meta. Para a equipe do Petrolina. Vai fazer a reposição de bola em jogo. Aí o Fábio. Tenta colocar a bola na frente. Essa marcação. Vai sobrar do lado de cá. É com o Sivaldo. Ele põe na frente. Em velocidade. Aí o Rodriguinho na marcação. Ficou mais para o Rodriguinho na marcação. Ele ganha. Ganha do Sivaldo. E sai jogando. Sai jogando. Aí de novo a equipe do Coab City. Lá do outro lado trabalha a bola. O Léo Jesus. Deixou. Deixou com o Ribeirão. Aí o Chupeta. Aí ele experimentou. Vai nas mãos do goleiro Almeida. Ela foi resvalada. Fraca. Fica nas mãos do Almeida. E põe a bola em jogo. E já vai ficando do outro lado. Com o Coab City. Aí o Wagner. Fernando. Aí o Chupeta. Ele tentou. Ganhando a marcação. Acabou jogando a bola para remesso. Lateral. Remesso lateral para a equipe do Petrolina. Vai para a cobrança. Faz a cobrança do arremesso. Do lado de cá trabalha a equipe do Petrolina. Demora aí a tocada pelo meio. Mas aparece aí. Léo Jesus. A recuperação para a equipe do Coab City. Ganhou. Tocou com o Kerb. Acabou ficando na marcação do Petrolina. Aí o Sivaldo. Coloca a bola na frente. Aí a zaga chega tirando. Vai sobrando. Vai sobrando com o Rodriguinho. Aí o Ribeirão. Busca jogo pelo meio com o Kerb. Lá do outro lado pede o Chupeta. Pediu. Recebeu. Vem Chupeta. Ainda dentro da grande área. Pede a falta. E nada. O árbitro diz que não houve nada. Aí o toque. Lá do outro lado. Vem a equipe do Petrolina na batida. Bateu fraquinho demais. Fica na defesa do goleiro. E cata com tranquilidade o Jurandir. E aí na disputa. Aí o Ribeirão. Do outro lado aí o Fernando. Trabalha a bola a equipe do Cob City. Vira o jogo. Busca jogo do lado de cá. Joga com o Ribeirão. Aí o Frank. Experimentou de longa distância. Fica ainda com o Cob City. Vai sobrando. Ajeitada pelo Edinho. Para o Léo Jesus. Aí na sequência a zaga chega tirando. Aí o Sivaldo. Aí vem o Petrolina. Lá do outro lado. Insiste. Pé de bola do lado de cá. O Fernando. Ele insistiu. Tenta ganhar da marcação. Ainda dentro da grande área. E o Bandeirinha está do outro lado. O escanteio. Põe o Zezão. 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 Tem escanteio. Escanteio para fazer a cobrança. A equipe do Petrolina. O jogo vai chegando. Perto do seu final. A cobrança do escanteio. Autorizado já foi. Mas a cobrança. Vamos ver quem sobe. Subiu a zaga. Subiu o Frank. Tira a bola dali. Vai sobrando. Insiste o Petrolina. De longa distância. Aí o Jorandir. Aí corrigindo a sua zaga ali atrás. A bola acabou subindo. Saindo por. Passando por sobre o gol. A perna assistida de meta. Ali está jogando. Está jogando do lado de cá. Está jogando com o Ribeirão. Aí o Frank. Faz o lançamento na frente. Aí. Não há tempo para mais nada. O juiz encerra o jogo. O Sr. Wesley. Hábito da partida. Lembrando. O título de arbitragem que está nessa partida. O Sr. Wesley. Do outro lado. Rodrigo. E a Nilceia. Não há tempo para mais nada aí. O árbitro. Encerrando o jogo. 1x0. 1x1. 1 para o Petrolina. 1 também. Para a equipe do Coab City. Tudo igual. Tudo igual. É como se fosse 0x0. A gente ia falando 0x0 aqui. Neninho. Mas é como se fosse um empate. O 2x0. Fez um gol para cada lado. Do lado do Coab City. Do lado do Coab City. O glorioso. O grande craque aí. O Osmar. Fazendo 1x0 para o Coab City. E aí na sequência. O Zé Márcio foi lá. Aproveitando a oportunidade. A fora da zaga também. Do lado falhou a zaga do Petrolina. Do outro lado falhou a zaga do Coab City. E empatou o jogo. Então. Do lado o craque. Osmar fazendo para o Coab City. Do outro lado. Também o craque. Zé Márcio. Fazendo aí. O gol de empate. Tudo igual. Coab City. 1. Petrolina. Também 1. 1 ponto para cada lado. É isso aí. E lembrando sempre que a nossa transmissão tem o apoio da Outbeer Cachaçaria. Outbeer Cachaçaria sempre aos finais de semana. Com grandes eventos aí. Para você de Serrana e região. É isso aí. Lembrando sempre que a narração é minha. Anderson Silva. Junto com o nosso câmera. Bruno Diego. Vou mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos. O Kelly. Luizinho. Opa. Grande. O Nil. Está aqui assistindo. O Nil. Está assistindo a partida aqui. Galera aqui. No campo da Espocana. O estádio da Espocana. Sempre marcando presença. Assistindo todos os jogos aí. Dos campeonatos de Serrana. É isso aí. Grande alô. A essa galera que se faz presente aqui. É isso aí. Grande Luizinho. Grande Kelly. É isso aí. É isso aí. Na esperança de que amanhã seja um novo dia. E nós poderemos fazer parte deste dia. Junto com todos vocês. Esse VTV. No campeonato de Master de Serrana.